E o temporal com vento e granizo também provocou estragos e deixou moradores assustados em bom sucesso. Distrito de Patos de Minas. A gente vai ao vivo agora com o Elcio Fonseca, que tem mais informações. Bom dia! Oi Mônica, bom dia, bom dia a todos. Olha esse temporal ontem destelhou casas, derrubou árvores e derrubou postes de energia. Aliás, alguns caíram em cima de carros que estavam estacionados nas vias do distrito. E muitos moradores ficaram sem energia. Parte deles ainda estão sem energia elétrica. Outros já têm energia de novo. Felizmente, não houve feridos. Ontem mesmo, profissionais dos bombeiros, da Defesa Civil, da Semig e da Prefeitura foram para o distrito e iniciaram os trabalhos para normalizar a situação por lá. O distrito que fica aproximadamente 80 quilômetros daqui da cidade. Então, portanto, até o final do dia de hoje, deve estar tudo normal por lá de novo. A gente continua acompanhando os trabalhos aí após esse temporal ontem sobre a cidade, sobre o distrito, melhor dizendo, né Mônica? Obrigada, viu, Elcio Fonseca. E a gente espera que normalize tudo. E é impressionante a força da chuva, né, quando vem e tem vindo assim muito forte mesmo.